Olá, tudo bem? Eu sou o professor Marlon, do portal Conexão Escola, e este vídeo faz parte do projeto Produção de Texto em Rede da Prefeitura de Goiânia. Hoje, falaremos sobre o gênero textual artigo de opinião. Pois bem, o artigo de opinião é uma modalidade textual dissertativa importante para aprimorar habilidades de escrita e argumentação, além de desenvolver o pensamento crítico. Nessa modalidade textual, o autor defende um ponto de vista sobre determinado tema, utilizando argumentos e contra-argumentos para convencer o leitor a adotar sua posição. Esse gênero é muito comum em jornais, revistas, blogs, e é utilizado para influenciar ou informar a opinião pública sobre assuntos variados. No artigo de opinião, o autor deve fundamentar as suas opiniões com argumentos sólidos, dados e exemplos, buscando sempre convencer o leitor da validade de seu ponto de vista. Esse texto pode ser escrito na primeira pessoa do singular, na primeira pessoa do plural, ou na terceira pessoa do singular. Lembre-se disso. E o que mais deve constar nesse texto? Pois bem, vamos observar aquilo que cabe em cada um dos parágrafos do artigo de opinião. E claro, vamos começar pela introdução. Na introdução, o autor apresenta o tema abordado e expressa um ponto de vista sobre ele. Geralmente, é uma questão polêmica ou discutível na qual os argumentos mobilizados a ela se associam. O ponto de vista é um posicionamento próprio do autor sobre o tema abordado. É a ideia que ele defende. Esse ponto de vista é também chamado de tese. Nem sempre a tese ou o ponto de vista estão explícitos no texto. Muitas vezes faz necessário recuperá-los no texto. Ou seja, é preciso sempre fazer uma leitura atenta. Então, resumindo, o primeiro parágrafo deve apresentar o tema, expor claramente a opinião ou argumento central do texto, ou seja, a tese, e chamar a atenção do leitor e fornecer as informações básicas sobre o assunto em discussão é o objetivo da tese. Lembre-se disso. Veja um exemplo de uma introdução de um artigo de opinião. A violência escolar é um fenômeno que vem crescendo de forma alarmante nas instituições de ensino em todo o mundo. Este problema não apenas compromete o ambiente educacional, mas também afeta profundamente o desenvolvimento psicológico e emocional dos estudantes. É imperativo que reconheçamos a gravidade da violência escolar e tomemos medidas concretas para combatê-la de maneira eficaz. Então, de maneira clara, nós temos logo no início do texto o tema, a violência escolar. E, mais adiante, temos aí a tese, ou seja, o ponto de vista central. Então, a tese do texto diz que é um problema não apenas comprometedor do ambiente educacional, mas também afeta profundamente o desenvolvimento psicológico e emocional dos estudantes. Então, espera-se que, no decorrer do texto, o autor apresente argumentos para defender essa ideia, para dizer que a sua opinião é válida. Falando em desenvolvimento, vamos observar, então. No desenvolvimento, o autor precisa apresentar argumentos. E, para isso, ele pode trazer dados estatísticos, relatos, a descrição de cenas do cotidiano, discurso de especialistas na área, citações diretas ou paráfrases desses discursos, e contra-argumentos, a partir de concessões ou ideias contrárias, entre outros exemplos. O desenvolvimento é comum encontrar também pontos de vista do autor em relação aos argumentos mobilizados, e geralmente é organizado entre duas, dois ou três parágrafos. Cada parágrafo do desenvolvimento precisa enfocar um motivo ou aspecto diferente que sustente a opinião do autor. Veja a seguir um exemplo de um parágrafo do desenvolvimento. As causas da violência escolar são multifacetadas e complexas. Fatores socioeconômicos, familiares, psicológicos e culturais contribuem para esse problema. Muitas vezes, a falta de uma estrutura familiar estável e o acesso limitado a recursos socioeconômicos cria um ambiente propício para o surgimento de comportamentos violentos. Além disso, a exposição a conteúdos violentos na mídia e a ausência de educação sobre resolução pacífica de conflitos também desempenham um papel significativo. Observe então que, no primeiro período do parágrafo, nós temos um tópico do argumento. As causas da violência escolar são multifacetadas e complexas. Após esse tópico, há um detalhamento do argumento e ainda nós temos algumas expressões de destaque, como muitas vezes, além disso, para especificar então o caminho que esse argumento vai fazendo no percurso do desenvolvimento do parágrafo. Concluindo, portanto, a ideia que ele traz para defender a sua tese. Além disso, nós temos o contra-argumento. O contra-argumento é importante reconhecer e abordar os pontos de vista opostos em um parágrafo separado. Isso mostra que o autor considerou diferentes perspectivas antes de reafirmar sua opinião. Veja um exemplo de um contra-argumento. Alguns podem argumentar que a violência escolar é uma consequência inevitável de problemas sociais mais amplos e que as escolas não podem ser responsabilizadas por resolver um problema tão complexo sozinhas. Embora seja verdade que a violência escolar reflete questões sociais mais amplas, as escolas têm um papel crucial na criação de um ambiente seguro e acolhedor. Implementar programas de mediação de conflitos e de educação emocional pode fazer uma diferença significativa na redução da violência. Medidas punitivas rigorosas são suficientes para controlar a violência escolar. No entanto, a simples punição dos agressores não aborda as causas subjacentes da violência e pode, na verdade, exacerbar o problema ao invés de resolvê-lo. A prevenção, através de programas educativos e apoio psicológico, é uma abordagem mais eficaz e sustentável a longo prazo. Observe, então, que temos aqui um argumento e, na sequência, o contra-argumento no parágrafo. Observe também que a palavra embora já faz a menção para essa virada e em que o autor vai apresentar o seu contra-argumento. No parágrafo seguinte, aliás, antes do parágrafo seguinte, ele ainda apresenta uma proposta de intervenção para essa situação. No parágrafo seguinte, temos o mesmo efeito. Então, primeiro, há um argumento. Medidas punitivas rigorosas são suficientes para controlar a violência escolar. Na sequência, o autor traz o contra-argumento, marcado, então, por, no entanto, a simples punição dos agressores não aborda as causas subjacentes da violência e pode, na verdade, exacerbar o problema ao invés de resolvê-lo. Então, qual é a proposta? O autor traz uma proposta. A prevenção, através de programas educativos e apoio psicológico, é uma abordagem mais eficaz e sustentável a longo prazo. E, por fim, na conclusão, o autor conclui as suas ideias, o raciocínio que vem criando no decorrer do texto. Geralmente, nessa parte, apresenta-se uma síntese geral do assunto ou sugestões para resolver alguns problemas discutidos ao longo do texto, respondendo às questões. Então, essas perguntas precisam estar reunidas no parágrafo de conclusão. O parágrafo final deve resumir os principais pontos discutidos no artigo. Também deve-se reforçar a opinião do autor. Pode incluir um apelo à ação ou uma declaração instigante para deixar uma impressão duradoura no leitor. Observe o seguinte exemplo. A violência escolar é uma realidade que não pode ser ignorada. Suas consequências são devastadoras para os alunos, suas famílias e a sociedade em geral. É responsabilidade de todos nós, como a sociedade, trabalhar juntos para criar um ambiente escolar seguro e saudável. Apenas através de esforços colaborativos e estratégias bem planejadas, conseguiremos enfrentar esse desafio e garantir que nossas escolas sejam ambientes de aprendizado e desenvolvimento pessoal. Agora, eu trago para você um passo a passo para a produção de um artigo de opinião. Primeiro, faça a escolha do tema. Então, é preciso ter um conhecimento suficiente do tema para escrever um texto convincente. Então, é necessário que você pesquise, faça uma pesquisa sobre esse assunto em sites confiáveis, artigos, jornais, revistas, por exemplo. Depois que você já preparou um arcabouço de pesquisa, defina qual é a sua posição, qual é o seu ponto de vista central. Feito isso, organize as suas ideias. Faça uma organização dos argumentos que irá utilizar para defender essa ideia. Apresente-as em um esquema da ideia mais forte para a ideia menos forte ou o contrário. É preciso ter uma coerência no desenvolvimento dessas ideias. É importante também adicionar argumentos contrários, ou seja, trazer o contra-argumento, como nós vimos no exemplo. Feito isso, escreva o rascunho do seu texto. E depois de concluí-lo, é importante fazer a revisão do texto. Verifique se as ideias estão claras e coesas, se há argumentos suficientes que apoiam sua posição, o seu ponto de vista, visando convencer o leitor, se há algum problema de escrita da língua portuguesa também. Não é verdade? E aí releia e finaliza o seu texto, tentando observar se passou alguma coisa, alguma vírgula, algum probleminha de concordância, para deixar ele redondinho e defender o seu ponto de vista. É hora de produzir o seu texto. Observe a seguinte proposta de produção textual. O uso da tecnologia na educação tem sido cada vez mais discutido, principalmente com a pandemia da Covid-19 e a necessidade de ensino à distância. Alguns defendem que a tecnologia é uma ferramenta essencial para melhorar a qualidade do ensino, enquanto outros acreditam que ela pode prejudicar o aprendizado dos alunos. Considerando esse contexto, escreva um artigo de opinião sobre o papel da tecnologia na educação. Defenda o seu ponto de vista com argumentos convencentes e exemplos relevantes. Considere os diferentes pontos de vista sobre o tema e apresente os argumentos contrários à sua posição. E lembre-se de utilizar uma linguagem persuasiva para convencer o leitor. E claro, dê um título ao seu texto. Uma boa produção e até o nosso próximo vídeo aqui no Projeto Produção de Texto em Rede.